Bebe Bebe Olha os porquinhos Olha só Olha filha Chama os porquinhos Fala assim Oi porquinhos Chama eles Chama eles Chama eles filha Filha Chama os porquinhos lá ó Mas não sei Ei porquinhos Ei que Deus Porquinho É Vamos lá Vamos lá pegar os porquinhos Vamos lá Vamos Vamo Vamo Vamos filha Pega o porquinhos Pega pra você Pega! Olha! Vamos! 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 Opa! Chama um pouquinho filha! Pega um pouquinho! Pega um pouquinho! Chama! Pega um pouquinho! Chama um pouquinho! Tira o dedo do nariz! Tira! Não pode! Olha! Vamos lá até agora um pouquinho! Filha! Vem cá meu pai! Filha! Tchau! Tira! Trava um pouco! Tira! 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 Tira!